Fala galera, beleza? A Neox na área, e sejam bem-vindos galera ao segundo episódio de Survival Lucky, sim, e hoje a recompensa é um True Ball Tenho que matar no mínimo dois pra eu conseguir isso, e eu fiquei pegando aqui os easter eggs meio que, entre aspas em off, antes de começar o episódio Mas tudo bem, eu peguei uns bagulho muito bons aqui até, e eu descobri que meu endergeist tá ali embaixo, então é um começo bom, é E agora eu vou jogar, tem uma Lucky Potion, lembrando pra vocês, agora eu vou jogar tudo que eu não preciso fora Que aí eu já me preparo pra descer, guarda essa Lucky Potion por enquanto E aí, eu vou em casa de pegar kills, opa, e a minha primeira kill pode tá ali Eu tenho que matar alguém, porque eu preciso... ah, morreu pro Magma Cube, mano Porque eu preciso pegar o True Ball, mas acho que o mais importante de ganhar do dia não é ainda hoje E sim amanhã, então deixa eu pular aqui, amanhã que eu digo no jogo, né, que vai, se não me engano, dar o Full Fieri Ou algo que se pareça, beleza Tamo aqui embaixo com itens inúteis, eu vou aqui pegar o meu endergeist, abri-lo Vamos abrir ele aqui, como vocês podem ver isso, e agora... Aranha do caramba, achei que fosse um player já, mano Guardar a minha Lucky Potion, esses blocos, e beleza, é isso que eu queria guardar Tranquilo, e agora sim, vamos tentar continuar a nossa jornada em busca de kills e itens, né Porque é o que eu preciso, e eu realmente precisava abrir o endergeist, né Mas tudo bem, não vou continuar nesse... uou, uou, that's good man, that's a good thing que eu ganhei Eu consigo pular ali sem morrer, opa, pulei, boa, e eu preciso de comida Ah, isso aqui dá muita sorte ou azar, mano Julgamento, ruim essa espada, TNT, ender negócio, e TNT, tá bom É, presta até, foi bom, na verdade foi neutro, não me deu nada, e não me tirou nada Eu quero comida, mano, quero comida, que comida eu vou poder começar a caçar as pessoas, mano Só que não vem comida, olha lá, não vem comida, mano Eu só queria... fala nada pro jogo, fala nada, mano Quer ver o que eu vou jogar aqui, vai explodir tudo? Até recuar, mano, bata... nossa, o jogo me ouviu, mano Minhas preces foram ouvidas, muito obrigado Nossa, muito obrigado, e agora sim, vamos buscar as... Meu Deus do céu, o pessoal arregaça mesmo Ué, aquilo ali era o único acesso que tem pra esse quarto Ah, é o João, vou lutar com o João, preciso de uma de kill Ah, eu preciso de kill Ah, eu preciso de kill, a slime, sério, mano Você ficou me deblando? Nossa, João, sério que você fez isso, mano? Joguei a slime lá em cima porque eu preciso de kill, galera Tô falando que eu preciso de kill Nem acredita Nem acredita Oi, vem, 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 vem Vem, vem Ah, ele tomou poção, mano Tomou poção Tomou poção, tomou poção Tomou poção, mano Não morre Ah, morreu, mano O cara tomou poção, cara Não tem poção Tô guardando ele e já morreu a primeira vez Ai, já não vi que vou conseguir o bagulho do dia E ainda vou morrer rápido Nossa, eu combei ele pra caramba, mano Pelo amor de Deus E o problema é que eu sempre nasço lagado Olha lá Ô, delícia Eu nasço lagado e abri o bagulho que estoura, mano Que da hora O que é aquilo ali? Ele tá ali embaixo de mim, mano Ah, mano, o cara... O cara é o cara, né, mano? O cara é o cara Me ferrou Eu combei ele demais, mano Isso é fácil de matar Só que o problema é que ele... Né, ele tava com poção E eu não tinha Infelizmente eu não tô despertando minhas coisas por agora, né Eu tô guardando Acho que, sei lá Acho que é esperto Não sei o que vocês acham disso Mas eu acho que tá sendo pelo menos esperto, né Da minha parte Pra no dia da final Usar tudo que eu tenho de bom O cara já usou poçãozinha ali E pá Tudo, todo Vamos abrir isso aqui, mano Preciso pegar full dima no mínimo de novo Rápido Pra não morrer de bobeira E depois eu tenho que abrir lock block Já vou abrir logo Tô nem aí E veio carne Carne é uma boa coisa Esse Magma Cube vai me dar um dano É, eu imaginei Ele vai me dar um dano Esse Magma Cub Esse Magma Nelson Vamos chamar ele de Magma Nelson, né Porque o cara é forte Deixa eu jogar isso aqui tudo fora Fora, fora, fora Ah, boa, galera Boa, boa, boa Tamo vivo aqui Tamo correndo Pula Beleza, perfeito MLGs bem executados E agora eu tenho que dropar As lichas que eu tenho E buscar Ai Recurso Ai, lagado Ui, travando Meio isso Vou voltar lá de cima Sei lá onde é que eu vou voltar, mano Vou me esconder aqui Comer minha carne E ver o que eu vou fazer Porque até agora eu não sei o que eu vou fazer O que esse cara troca? Esse cara troca nada demais, mano Esse cara aqui é bostão Bostão, lerdão, lerdão, lerdão Eu preciso saber Ai, ovo Isso aqui tá diamante Boa, galera Boa Mas ainda não tô furo diamante Falta exatamente a calça Eu preciso de madeira, mano Madeira Não consigo madeira Madeira é importante Meu Deus, lagou tudo Tá lagando tudo aqui, mano Tá lagando Nossa Senhora Tá lagando tudo Pelo amor de Deus Travou, já era Se alguém vem eu morro Ele tem Nossa, mano O nego é bobo, mano Olha isso O nego é muito bobo O Enem Mafu Tá paradinho ali, velho O cara é louco também, né Abri aqui Será que ele vai vir? Será que eu consigo Tanto pegar de surpresa? Será que eu consigo? Deixa eu dar a volta aqui Nossa, mano Essa bruxa me ferrou Eu também estou pensando O que eu posso fazer Mas não tô conseguindo muito bem Ai Ah, mano Olha isso, velho Morri com tudo de novo Galera Não tô com sorte mesmo Olha, meu spawn Tá destruído, mano Eu vou só abrir Block Block agora Ver se eu consigo item E aí eu vou e guardo Pronto, é isso que eu vou fazer Só que o problema É que eu nasço lagado Eu não sei se sabe Coisa boa ou não Pelo visto não Então vamos continuar aqui Vendo aqui Block, coisa boa Por favor Ah Ótimo Nossa, mano Eu tenho que Começou Abriu Lagado Tô lagado Lagado Não sei porque que eu fico assim lagado Eu queria entender, mano Não tem o sentido Não tem uma lógica Abri cavalo Tá bom O que que é isso aqui? Mr. Rainbow Nossa senhora Explodi meu spawn Ótimo Ótimo, galera Ótimo Ótimo Não sei nem o que eu faço agora Nem o que eu faço agora, mano Não sei nem o que eu faço Como é que eu vou ficar vivo Ah, eu fico vivo caindo ali? Do spawn Sério? Nossa, mano Que beleza Assim que eu gosto Eu não quero pegar mais eles ainda, mano Mas eu também não vou matar Eu não vou pegar Top frag Não, 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 não Tô fazendo as coisas erradas Tô fazendo as coisas erradas Eu tenho que matar Eu tenho que Não é tipo questão de querer Eu tenho que Então vamos abrir logo tudo aqui Pegar full dima e vamos Tô perdendo muito tempo, mano Tô perdendo muito tempo Pensando em guardar coisas pro futuro Sendo que eu posso pegar Full Fieri, mano Um arco mó bom Que é do dia de hoje Não, não, não Foco na missão e vambora Vou abrir tudo aqui E é isso aí, galera Não tem essas de mais ou menos não Eu vou pra cima O João deu sorte Falo mesmo Que eu comi muito mais ele Ele tava Sorte que ele tava com Poção Felizmente, né Mas Não podemos sempre ganhar Não é mesmo E cara, dá umas travadas Muito tensas isso, cara E é muito tento jogar O survival points Porque você tem que ficar ligado O tempo inteiro Ainda mais quando você tá com uma morte Tipo eu E travado Porque Se você morrer de novo Você tem que acabar o episódio É que eu lembro de uma pessoa Não sei Não quero saber E Lucky Villager Que troca Espada lixo, mano Uma espada li... Opa Mas ele troca isso aqui Velocidade Não tem força Puta vida Não tem força Essa touch aqui ali Isso é... Não tem... Não vale muito a pena Então se não tem força Open Ender Pearl É bom Espada de ferro Cara, é muito item Inútil que eu tô pegando Que isso Não, 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 não Nossa Já quase morri de novo Quando eu começo a ter item Eu quase morro de novo Parada chata, mano Eu tô tendo muito azar Nossa Eu tô muito ferrado, mano Nossa Eu tô muito ferrado Eu não consegui ganhar A prova de nenhum dia Não tô crendo nisso, mano Não tô crendo nisso Não tô crendo nisso As provas dos dias Eu não tô conseguindo ganhar Simplesmente porque Eu não tô matando ninguém Vou pôr uma espada de diamante Pelo menos, né E o peitoral Que é bom ou nada O peitoral Que é bom ou nada Pôr comida Comida é bom Gosto tudo aqui fora Não, 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 não Sai slime Sai slime Vamos comer aqui E eu não arrumo o peitoral, galera Desisto Galera, eu acabei de fugir do João Quer ver que ele tava por aqui, mano Eu fugi Não sei onde eu tô Tô preso no bloco Calma, 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 calma Calma E vamos continuar aqui Abrindo os bagulhos todos Pelo amor de Deus Eu não consigo o item O João, ele explodiu Então eles estão pra cá Então o negócio dele tá pra cá Eles estão todos pra cá Eu tava aqui 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 Não, 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 não Quase por ele na lava Três corações Eles estão aqui Eu tenho que matar ele Rápido 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 Matei Ah, mas matei Ele pegou os itens, né, mano Pelo amor de Deus Sério isso Porra, João Mano, isso conta kill? Não sei se conta kill pra mim Não, não conta Ah, contou Uma kill Boa Não tinha kill nenhuma Agora eu tenho uma kill Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano É sempre esse buraco negro Que eu morro Agora eu vou morrer pra sempre Ah, não Meu spawn é muito da hora, mano Eu gostei desse spawn novo Que ninguém nunca vai poder me matar no spawn A pessoa não vai poder me esperar Eu começo lagado Tenho que lembrar disso Que eu começo a abrir band de lucky block Uh, isso aqui é bom Isso aqui vem coisa boa, hein Isso aqui vem coisa boa, hein Calma Opa Madeira é bom Madeira é muito bom Meu Deus Meu Deus O jogo virou Não é mesmo? Não, não trava não Trava não, trava não Trava não, trava não Nossa, galera Pega item aqui, mano Preciso sair disso aqui Como eu vou sair disso aqui? Calma Calma, calma, calma A gente tem que sair Mano Do céu Já sei Eu tenho que cortar uma picareta Não vai ter jeito Faz aqui Aqui E agora eu coloco Não cabe, mano Eu vou ter que quebrar um bagulho Mano, eu tô muito bem Eu não posso morrer Eu não posso mesmo morrer Pelo amor de Deus, cara Galera Você vai fazer uma coisa muito louca Deu tempo Nossa senhora Eu gelei agora Eu gelei muito Eu gelei muito Eu gelei muito Eu gelei muito Quebra agora sim Eu vou conseguir sair Sai, 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 sai Sai, por favor Sai, por favor daqui Igual a gente que você tem, mano Três capirotos É muita coisa É muita coisa É muita coisa Galera Vou aqui guardar meu capiroto Rápido Antes que alguém chegue E me mate Vai quebra, 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 quebra Vai, tira a calça Capiroto Nossa, guardei ela Pelo amor de Deus Que tensão psicológica do caramba, mano Tá, agora vamos abrir e continuar aqui dentro E abrir o resto que falta, né Eu peguei tudo desse daqui Peguei Peguei Vamos abrir aqui Nada de bom Pegar essa pequena de pedra aqui Que ela quebra mais rápido, né No caso Vamos abrir esse aqui Ender pérola É bom, muito bom Cara, eu tô com muita coisa no baú, mano Isso aqui é o quê? Joguei lá embaixo O que que era? Joguei lá embaixo Não importa Vai, lucky, 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 lucky sword Lucky village que troca por coisa inútil Tá Beleza então, galera Abrimos aqui a nossa sorte grande E eu não tô vendo kills por enquanto Eu tô com cinco lucky blocks aqui Então eu vou abrir elas Vai que, né Nunca se sabe Sela Nossa senhora Muito diamante E item bom Isso é inútil Não quero E meu Deus Mais massa do capiroto E coisa Boa, 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 boa Joga lá pra dentro Joguei Caraca, que sorte que eu tô Mano, galera Eu tô bem agora Agora pode ser que eu tô bem Mano, eu vou deixar aqui Só um full set Vamos lá Organizar um full set Eu vou pegar um pra eu vestir Pra eu poder lutar Beleza E agora o resto que sobrou Eu vou deixar tudo num cantinho Isso, bonito Tamo com muita coisa boa Não posso morrer de obedeira Isso aqui eu não vou usar Então eu vou tirar daqui Pra não ocupar espaço dos itens bons, né Isso aqui eu jogo Isso aqui eu jogo Isso aqui eu jogo Acho que não preciso de mais nada Além dessas coisas ali dentro Exatamente, galera Então é o seguinte Vamos continuar a nossa jornada aqui Em busca De conseguir Alguma coisa Pra eu pegar a kill Porque eu não tô com nada Pra pegar a kill E eu não vou usar mitens bons ainda Como eu disse Ainda, né Porque daqui a pouco Serei um matador Mas tá, galera Pelo menos Agora é sério Vamos lá Vamos resumindo a obra É isso aqui que eu tenho por enquanto Esse dia aqui agora Não vai ter como ficar em segundo Não vai ter como fazer nada Aqui, ó É isso que eu tenho pra batalhar por enquanto Infelizmente Não tenho nada aqui Que eu possa Dizer pra batalhar E pegar a kill E ganhar o dia Eu vou pegar item Pra tentar no último Ai, mano João, mano Por favor Uma espada, velho Uma espada Espada Armadura Beleza Falta só uma espada Vai, uma espada Uma espada Joga isso aqui aqui dentro Beleza Peguei mais item, mano Na espada, né Na espada, né Na espada Joguei pra fora Nossa, mano O cara tomou poção Deixa eu correr Que eu tô morto Cara, se eu morrer agora também tem problema O episódio já tá quase acabando E se eu matar ele é só lucro Ele caiu de lugar alto Que? Como assim? Onde é que ele morreu? Mano, onde é que o Inê morreu? Galera Calma, calma, calma O Inê tava forte Com o Tusk Ele caiu de lugar alto Da onde o Inê caiu Mano Só se ele caiu aqui Aqui embaixo Ai, não, não, não Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não aranha Eu não aranha Eu não aranha Deixa eu ver onde é que ele vai pular Tem que ver onde é que ele vai pular Tem que ver onde é que ele vai pular Não, não, não Ah, tô vendo Não Ele vai querer fugir Pega os itens dele Pega os itens dele Peguei Peguei, tô vivo Calma, aranha Calma, aranha Calma, aranha Matei a aranha Cadê o Inê? Cadê o Inê, mano? Tem uma poçãozinha aqui Peguei também Pega tudo que ele tem que der, mano Nossa, quanto item aqui É tudo do Inê, mano É tudo do Inê Peguei tudo Nossa senhora Tô cheio de item agora Calma Mano, galera Tem que tentar ficar vivo com isso aqui Não sei como Não sei como eu vou ficar vivo com isso aqui Mas corre 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 pra ficar vivo Corre, 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 corre Peguei uma coisa aqui, presta? Peguei Regeneração Isso aqui é bom Vamos correr pra cá, galera Se esconder Pra gente não morrer com os itens do Inê Que a gente conseguiu roubar um pouco ainda Cara, vou me esconder aqui, galera E vou finalizando o episódio Que eu consegui roubar o Inê Tem comida Diz que tem comida Tem comida Então, galera Mesmo comendo peixe podre Tando com o meio coração Finalizando o episódio aqui pra vocês Roubando um pouco dos itens do Inê E se vocês curtiram esse segundo episódio de Survive a ponte Chapulheta e like E é isso Um beijo na próxima pra vocês Até o próximo vídeo E falou Uou